Oi gente do YouTube, bem-vindos a parte 6 de try on, de roupinhas, banjo e risco, biquínis, tudo. Vou começar mostrando pra vocês essa roupa aqui, eu tô pra começar o vídeo. Olha gente, uma mini sainha, uma roupinha da Hello Kitty, essa aqui é da Seiya, tá? Essa daqui é da Sheiya, aí gente, agora que é a enganação, porque tá largo, olha. Gente, e aí eu coloquei uma chuchinha aqui, mas é só pra mostrar pra vocês, tá? Quando eu for usar na rua, eu vou mandar ajustar, porque não tem como, né? Mas enfim, vamos para o primeiro conjuntinho, vai ser esse rosa aqui, opa, sutiã de rendinha, com forro. Gente, esse aqui eu ganhei de um assinante do meu Olifãs, incrível. A sainha, quer dizer, a calcinha também, nesse rosa neon. Perfeito, né? Vamos ver como que fica. Aqui, gente, ficou assim. Ela é bem neon, né? Ó, eu gosto bastante da parte de cima. Eu acho que deixa, assim, o peito bem bonito. Ai, gente, vocês repararam? Eu tirei meu piercing. Eu cansei de usar. Mas acho que minha barriga tá bonitinha, assim. O que vocês acham? Comenta aí pra mim. De ladinho. De costinha. O que vocês acharam, né? Bom, a próxima vai ser esta azul. Uma calcinha que tá embaralhada aqui. Vai ser essa aqui, ó, de renda. E a parte de cima também é de renda, com um detalhezinho. Vamos ver como que vai ficar. Arrumadinho. Eu gosto dessa aqui, gente, também. Essa aqui é da Shein. E ela tem também uns negocinhos de pôr na perna, assim, mas... Não tô afim de colocar agora. O que vocês acharam dessa? Qual nota? Gente, lembrando que todos os meus links estarão aqui no comentário fixado. Eu acho que... Tá bem bonito, vai. Qual a próxima que eu vou escolher? Tá tudo aqui no chão, gente. Que eu já deixei separadinho. Pra ver qual vai ser a próxima. Vermelha ou preto? Vermelha. Essa camisola aqui, gente, fala sério. Opa. Se não é a cara de Natal. Vocês vão ver. Aqui, gente. Camisola super, super linda. Voadinha, aberta. Gente, eu improvisei uma calcinha aqui, porque ela vem pra usar sem nada. Ela tem essa rendinha aqui, bem bonitinha. O que vocês acharam? As costas. E qual calcinha vocês acham que eu escolhi? A minha calcinha favorita, que eu experimentei aqui já. Que é essa de leão. Quer dizer, não é leão, gente. É uma pantera. Desculpa. Essa aqui. Minha favorita. Perfeito. Essa aqui também é da Shein, tá? Próxima vai ser do Brasil, gente. E o Hexa, vem aí ou não? Aí, gente. Brasil. Gente, só que essa calcinha aqui, ela é torta, né? O desenho dela é o corte mesmo, ó. Essa aqui também é da Shein, mas tipo, ela é muito torta. Mas, enfim, fora isso. De rendinha, bonitinha. Brasil aqui, bordadinho. Bandeirinha. De costas. Bom? Gente, meu Instagram também vai estar aqui embaixo. Mas é Papi Paloma's Underline, tá? Cuidado com o fixo. Vamos lá, gente. Próximo. Próximo vai ser o favorito de vocês, hein? Esse body branco que fez sucesso aqui, hein? Vou pôr de novo. Aí, gente, o favoritinho de todo mundo aqui, viu? Que eu leio os comentários. Gente, com ele que eu venho agradecer vocês. A gente conseguiu a placa de 100 mil inscritos. E eu tô muito feliz. Muito, muito, muito feliz. E a gente tem que agradecer de novo, né? Porque agora a gente já tá em 200 mil inscritos, gente. Que isso. Vou ter que arrumar um lugar bem bonitinho pra essa plaquinha ficar, né? A gente, todo mundo que se inscreveu aí. E que continua se inscrevendo. A gente é muito linda. Tá escrito meu nome aqui. Aqui não dá pra ver direito. Mas, gente. Apareceu vocês aí. Tudo, né? Obrigada, gente. Resolvi mostrar pra vocês esse body. Mas eu fiz um vídeo incrível com ele, só com ele. Ele é todo de rendinha, assim, ó. Estica. Nas costas dele é bem bonito. Coloquei por cima só pra vocês terem uma ideia de como que é. É bem bonitinho. Gosto bastante. Não esquece de deixar o like. Gostou? Bom, vamos para o próximo que vai ser um biquíni, gente. Um biquíni. Neon também. E vai ser o último de hoje. Mas eu vou trazer mais pra vocês, como sempre. Vamos ver como fica. Aí, gente. Biquíni pra vocês. De pertinho, olha. Tem uma pérolazinha aqui, uma aqui. E bem aqui. É bem neon também, né? Esse aqui também é da Shein. Ele é um pouquinho maior atrás, mas... Nem tanto, olha. De ladinho, de costinho, viu? Pra mim, podia ser um pouquinho menor. Mas também tá bom, né? O que vocês acharam? Qual foi a sua peça favorita desse vídeo? Comenta aqui pra mim, que eu vou ver todos os comentários. Gente, ainda tô dançando em comoração da placa e de 200 mil inscritos. Ai, ai, gente. Só uma docinha boba mesmo, não. Não liga. Gente, eu não pretendo fazer mais nenhuma tatuagem por enquanto, tá? Podem ficar tranquilos, tá? Porque vocês ficam aí nos comentários. Ai, não fica fazendo tatuagem, gente. Mas eu gosto, olha. Eu acho tão bonito. Eu acho que combina. Mas agora, por enquanto, eu não quero fazer mais nada. Então, ok, relaxem. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir até o final. Comenta se você ficou até o final. Me segue nas redes sociais. Meus links todos. E o meu trabalho tá todo fixado no primeiro comentário. Tá, gente? E é isso. Ah, quem for assinar o meu only? Fala que veio do YouTube, que eu dou um agradinho a mais. E aí E aí